Grupo Vozes Eletras A gente vai cantar uma música que ela começou a ser gestada para gravação pelo Grupo Engenheiros do Havaí no ano de 1988 por 1989 no final da década de 80 e eles gravaram no LP o Papo é Pop em 1990, a gravação foi no momento mas a preparação dela foi no final da década de 80 é uma música que é uma regravação do tempo italiano e tem muita repercussão aqui no Brasil é um garoto como eu, a Miles Beatles e o Roman Stones nós aqui queremos fazer uma memória a todos os nossos jovens daquela época deram suas vidas pela nossa pátria como a tendo lá no Vietnã e lá vem uma inserção de um trecho da música a Mãe do Bracinha para ter um pouco mais de emoção vamos lá A Mãe do Bracinha e como eu amado os filhos de sonhos que viram o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América a Mãe do Bracinha a Mãe do Bracinha a Mãe do Bracinha a Mãe do Bracinha o Mãe do Bracinha É o meu garoto que como eu Amar os filhos e os bons e os mal Chegar o mundo, mas acabou Fazendo a terra, nos ensinando Cabelos longos, não muda mais Menota a sua vida Um instrumento de sempre lá A mesma nota Com seus amigos, delegadoras Sua gente roda, a gente gostou Ao seu país, não voltará Pois está morto, não medirá Com seus amigos, delegadoras Vá, 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 vá. Em momento, caminhando, mostrando Uma coisa eu vou levar Oconhado em um de queda No mundo inteiro, mostrar Como ela sempre quer a gente na luta eu compara Hoje ela é brasileira que eu sou de abençoar Vem ver o recado, minha mãe, ela é toda uma beijaria Se a casa não tocar, é porque ela só tinha Se eu queria perguntar quantos filhos você tinha Se eu queria perguntar quantos filhos você tinha Estou com o rosto de som, estou com o rosto de som Com o peito, coração ao lado, mas duas cidades assim Estou com o rosto de som, estou com o rosto de som Que amados filhos você tinha Que amados filhos você tinha Que amados filhos você tinha Que amados filhos?